Ok, a gente já tem aqui um Node instalado, já tem um NPM, então já tem tudo pronto aqui para começar a trabalhar com o TypeScript. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar um diretório aqui dentro do meu WSL, não importa onde você vai criar isso, dependente do teu ambiente que você está trabalhando. Vou abrir aqui dentro de cursos, então você dê cursos, vou criar aqui um novo diretório para os arquivos desse curso aqui, o mkdir, um arquid, TypeScript. Ou intro, TypeScript. Beleza? Vou acessar a diretório. E agora eu vou abrir isso aqui com o VS Code, então dá um Code, ponto, então já vai abrir essa diretório, essa pastinha, dentro com o meu VS Code. Abriu, perfeito. Então veja que agora eu já estou com o VS Code aqui, eu posso até fechar esse terminal, porque agora se eu dou um ctrl-j ou vim aqui em terminal, eu já consigo abrir o terminal dentro do WSL2. Vou só dar um pw aqui, veja que a gente está dentro de home, carlos, cursos, intro, TypeScript, perfeito. Dou um ctrl-j para fechar, e a partir de agora que a gente já consegue começar a trabalhar com o TypeScript. Eu posso instalar o TypeScript global dentro do meu sistema operacional, no caso que a gente botou com o sistema operacional Windows, trabalhando dentro do Linux, ou seja, utilizando WSL2. Então eu posso instalar o TypeScript, ou seja, o instalador do TypeScript, o compilador do TypeScript diretamente no meu sistema operacional, ou eu posso trabalhar ele no projeto. Se você tiver instalado ele em global, que depois eu vou mostrar, você vai rodar aqui o comando tsc, e esse comando já vai estar disponível para você fazer qualquer coisa. Então veja, no meu caso aqui, eu nem tenho isso instalado na minha máquina global. É bem importante para a gente estar em um ambiente bem zero a zero. Beleza. Então o que nós vamos fazer? Eu tenho um npm aqui, certo? Então eu vou dar um npm init, e eu vou instalar o TypeScript local com npm init. Que é só para iniciar o package.json. Ele pergunta o nome do projeto, ou seja, o nome do nosso package. Posso deixar com o mesmo nome da pasta, intl.typescript, tanto faz. Qual a versão? Deixar a versão de full. Posso colocar uma descrição. Ele pergunta qual que é o entry point. Eu posso falar que o entry point aqui vai ser o main.js, mas não importa também, vou deixar bem padrão mesmo. Hoje eu posso colocar o repositório do git. Quais são as palavras que hoje o nosso projeto. Qual que é o autor? Se eu não coloco o autor, ele vai assumir que o autor é o nome do meu usuário e o e-mail. Licença. Veja, deixei bem de full. Beleza. Vou confirmar aqui com o yes. Vou simplesmente dar um enter, que assim a resposta foi yes. E gerou aqui o nosso package.json. Perfeito. Então está aqui. Bem basicão mesmo. Legal? E agora então o que a gente pode fazer? Vou instalar o TypeScript. Então para instalar o TypeScript aqui, eu vou dar um ctrl j de novo. Vou fazer agora a instalação do TypeScript. Então npm install ou i, que é o tucar sintaxe ou para install, ou seja, a abreviação, type script. Se eu fizer dessa forma aqui, eu vou instalar o TypeScript nas nossas dependências em require, no caso aqui, como o TypeScript, lembra que eu falei lá no início, que a gente vai utilizar apenas em ambiente de desenvolvimento, em produção, a gente era o build. E o TypeScript obviamente não precisa em produção. Então logo, a gente passa com o menos d, para instalar ele como uma regressão dev, no require dev. Então está fazendo aqui, veja que era o nosso NodeModulus, tem um erro em que eu vou ver porquê. TypeScript. Ah, coloquei errado. Aí não vai mesmo, né? Vamos novamente. Veja que era o nosso diretor NodeModulus. Criou o diretor NodeModulus com o TypeScript. Perfeito. Então veja que nosso dev dependências, dependências dev, tem aqui o TypeScript, com a versão dele. Eu acho importante você também trabalhar com a mesma versão para evitar qualquer erro, mas no geral, dificilmente vai dar algum problema. Se você der problema, conta comigo. Olha aqui nossas dependências, veja que ele baixou aqui o TypeScript. E em bin, tem aquele tsc, que é justamente o que vai utilizar aqui, para fazer a compilação dos nossos arquivos TypeScript. Só para a gente começar aqui a brincadeira, o que a gente pode fazer? Vou criar aqui um primeiro códigozinho, só para brincar mesmo com o TypeScript. Vou criar aqui um main.ts, sempre lembra, isso. Aqui eu posso escrever um código JavaScript puro, não tem problema algum quanto a isso, mas, obviamente, como a gente está trabalhando com o TypeScript, faz mais sentido utilizar o TypeScript. Então vamos fazer justamente aquela mesma funçãozinha que eu dei de exemplo. Então vou criar uma função, que vai multiplicar dois valores, então multiply. A gente vai receber aqui um parâmetro chamado A, que vai ser do tipo Number. Um parâmetro B, que vai ser do tipo Number também. E vamos retornar um Number. Então agora aqui eu pego o parâmetro A, então faço o Return. A vezes B. E perfeito, então eu já estou retornando um Number. Se eu tivesse retornado um valor diferente de Number, o próprio VS Code aqui já cheiria para mim e falaria, olha, está errado alguma coisa. Uma vez que eu fiz isso, agora a gente já pode utilizar a nossa função. Vou dar aqui um console.log e vamos testar a nossa função, multiply, passando aqui dois valores. Então para o parâmetro A, veja aqui o legal agora, olha, e quando eu estou digitando aqui, o próprio VS Code, ele já vai falando para mim, olha, o primeiro parâmetro você tem que passar o A, ele é um tipo Number. Então se eu passo um valor diferente, ele já chega comigo. Então vou passar aqui um dois e um cinco. Se eu passo com um string dessa forma aqui, ele já não vai aceitar, então isso aqui nem vai compilar. Vou passar aqui apenas um cinco. Beleza? Feito isso. Agora como que eu testo esse cara? A gente tem que fazer o build dele, ou seja, gerar o arquivo JS a partir deste. Existem N formas de fazer isso, a gente vai começar da forma mais simples. Como eu não tenho o TypeScript instalado de forma global, então você vai rodar o comando npx para utilizar algo que uma dependência deve. Então npx. tsc, que é o comando para compilar arquivo JavaScript, typescript, tsc, e eu posso passar o nome do nosso arquivo que eu quero compilar ele. Então main.ts. Veja que eu vou gerar aqui um main.js, a partir deste arquivo aqui, gerou, sem nenhum erro. Então veja aqui, eu vou gerar o nosso arquivo JS puro. Aqui só está dando erro, falando que essa função já existe. Então vai ter aqui um main, falando que essa função multipla já existe, está duplicada. Depois a gente resolve isso, relaxa. Não tem erro em si. E agora, nós já temos aqui o nosso arquivo JS puro. Então veja, a gente tem um JS mais puro possível, sem nenhuma definição de TypeScript. Ou seja, eu desenvolvo em TypeScript da forma mais elegante possível. E o build final é isso daqui. Eu dou um control de ordem aqui, e agora a gente já consegue rodar esse arquivo JS. Eu poderia jogar ele para um browser, ou seja, abrir um arquivo dentro de um arquivo index, ali, de um index.html, enfim. Então aqui para testar ele, a gente pode utilizar o node e rodar o nosso main.js. E está aqui o resultado final. Perfeito. Para aparecer esse errinho aqui, eu tenho que exportar. Como a gente trabalha com módulos aqui, então eu vou exportar esse multiply. Ele vai entender que esse multiply faz sentido apenas nesse aqui, ou seja, ele é desse módulo daqui. Vou compilar aqui novamente. Não vai mudar em nada para a gente, então está compilando, compilou. Vou rodar aqui o nosso node main da mesma forma. Então se eu venho aqui agora, por exemplo, e mudo para 15, e eu simplesmente rodar aqui o nosso node main.js, o resultado ainda está 10. Por quê? Porque ainda está 10? Porque a gente tem que compilar novamente. Depois tem como instalar o live server para ficar compilando automaticamente para a gente, mas enfim. Então veja, agora sim, já atualizou. Depois que eu recompilei isso. Então a gente tem um arquivo compilado aqui. Existem algumas configurações que a gente vai fazer, porque imagina, por exemplo, você dá um projeto com milhares de arquivos .tis. Então não faz sentido você ter milhares de arquivos de JavaScript também compilados juntos. Então tem como a gente fazer o bundle, ou seja, direcionar este nosso compilação final para um diretório. Então não tem forma de você fazer isso. Então basicamente, esse que é o nosso primeiro código TypeScript, bem simples, bem simples mesmo. Lembrando que se eu não tivesse colocado o number, ele também teria colocado esse number automaticamente, mas deixando assim, a assinatura do método fica muito mais segura. Você tem uma garantia exatamente, sabendo exatamente o que ele recebe, o que ele retorna. Então isso é muito importante para você também. E se eventualmente eu venho aqui e retorno o string, ele já não vai compilar mais. Então veja, o próprio VS Code aqui já chega comigo. E o mesmo aqui, se eu passo um string, o próprio VS Code está falando, olha, aqui espera o número. Você está passando um string, então está errado. Aí se eu estou persisto, deixa aqui, ignora o erro do próprio VS Code. Tento compilar aqui de novo, então npx, tsc, nem.ts. Veja que não vai compilar. E fala justamente por que não compilou. Porque aqui eu estou passando um argumento string, mas é esperado um parâmetro do tipo number. Então isso é bem importante a gente também entender essa dinâmica de erros, entender essas mensagens. Mas é bem claro aqui. É isso aí e bora para a nossa próxima aula.